Oi minha gente, hoje nós vamos falar mudar para melhor a parte 6, somos sementes de luz, o divino tem enviado vários sinais de que o planeta vai mudar, muitas ocorrências de catástrofe, de eventos misteriosos, conflitos, mortes e repentinas, desequilíbrio e outras situações de caos, tem se tornado frequente justamente para que ocorra mudanças grandiosas na estrutura física da Terra e na constituição principalmente energética dos seres no planeta, muitas coisas nós nem ficamos sabendo que a mídia não divulga, eles são proibidos de divulgar, é verdade, cada situação repentina que acontece hoje está ligada a esse processo que terá de uma certa forma toda uma melhora, para que tudo melhore no planeta, a busca para estar melhor, para você viver melhor, viver no bem, agora se torna de uma forma, vamos dizer assim, obrigatória para a gente permanecer no planeta, as egrégoras divinas estão trabalhando para dar respaldo, a fixação deste melhor, destas condições interiores que todos os seres possuem, são características pessoais que tornam evidentes a capacidade divina e a essência de cada ser, minha gente, se agora a gente não ficar atento, esperto, muitas viroses estão vindo, muitas epidemias vão acontecer que vão nos matar, assim, o nosso corpo muito rapidamente, então nós precisamos mudar o mais rápido possível a nossa vibração, né, e para isso existem os dons que são oriundos da nossa alma, que são energias salutares, de amor, que zelam e cuidam das vibrações evolutivas de cada um, estes também são a porta da entrada para a quinta dimensão que logo se fixará aqui na Terra, no planeta Terra, portanto, partimos para um tempo repleto de oportunidades, de bem, de ganhos para a alma, para o mundo e todo o universo, vamos ficar esperto, vamos melhorar, olha o que você não gosta, o que atrapalha, mude, que as forças geradoras da vida sejam despertadas em todos e tragam muita lucidez de paz e de amor e de autoconhecimento a todos, que o divino realmente nos abençoe cada ser com a sua luz, amparando e orientando para o melhor, fiquem todos na luz, namastê, a gente agradece a equipe do divino povo de ordem e os amigos do espaço, tchau minha gente.